Fala, Jauela, tudo bem com vocês? E hoje, Jauela, voltando para mais um vídeo, então, Jauela... Mano, nessas épicas, Jauela, a gente estamos aqui na... Mano, tudo já aconteceu nos anos, então, Jauela... A gente já falando sobre tudo já aconteceu em março, né? Que, na verdade, tudo já aconteceu em março, então, Jauela, boa para os vídeos. Então, Jauela, não se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito, ativa o sininho, deixe o seu joinha e compartilha e comenta. Então, Jauela, bora! Então, Jauela, vamos começar aí com... 2006! 2006 foi o ano que lançou o YouTube. 2007, também deu a 2007, né? Qual foi o primeiro YouTuber a surgir no YouTube? É muito assustador, porque o primeiro YouTuber surgiu muito, por não. Uma das revérias assustadas. Muito assustador. Também deu a 1, em 2011, surgiu mais de computador, olha. Também deu a 1, em 2012. Surgiu coisas novas, por exemplo. O X... Caraca. Então, em 2012, surgiu coisas novas. Então, em 2013, surgiu o GTA San... Não, não. GTA 5. Em 2014, surgiu coisas novas. Por exemplo. Robin Hood Gamer. No primeiro ano. Em julho, foi a Inésias Félix. O primeiro jogo de terror. Que fez todo mundo te borrar de medo. Na verdade, nem te borrar de medo, né? Eles amam esse jogo. Jogo do Capiloto. Que trepe, em português, a armadilha. Muito assustador. Também, quem vai se assustar demais. Se você tá fazendo rap, o Hunter, em português, procura-se. Ajuda. Que ajuda! Mano, que ajuda, velho. Os robôs quer te ajudar. Se você tá fazendo rap, o Hunter, vai ficar meio assustador, velho. Mano, eu tava fazendo isso ontem, velho. Ficou meio assustador. Mano, esse jogo do Capiloto, velho. Tá melhor nesse ano, esse jogo que eu não vou saber saber. Que tá melhor em 2015. Não falamos de nada. Surgiu o jogo Five Nights at Flares 2. Então, é 2016. Tem uma briga ali, os aviços melhores. Acontece uma luta de Mortal Kombat. Nos comentários. O Robin, o Dreamer. E também. E quase dead. Os dois são... Mano, os dois tão brigando. Não é porque os dois tão brigando. Mano, por causa de uma placa. Por causa de uma placa. Placa de YouTube, galera. Mano, sério nisso, galera. Sério nisso. Sério nisso, galera. Placa de YouTube. Tunguei. Uma placa de YouTube. Não precisa falar nada. Tunguei. Tunguei. Também já não podemos faltar. Uma briga de Krazade e Rob Hint Gamer. Pra que não saiu da Rob Hint Gamer? Ele é verde. Verde a cor de palmeiras. E palmeiras não tem mundial. Tunguei. E ele mora numa cidade. Nossa. Rio de Janeiro. Rio. Muito assustador. Então, não sei se quiser que eu falo sobre família aquella, porque família aquella, na verdade, é a família arma armada. E Deus não gosta de arma. Quem gosta de arma é Bolsonaro. Eu não posso falar muito de Bolsonaro, porque as pessoas matam pessoas facilmente. Então, não sei se em 2017 aconteceu um ataque hacker do robótico, mas em março. Em março aconteceu um ataque hacker do robótico, todo mundo assustado até agora, velho. Também nem se tinha que acontecer. Em 2018, em julho, em vez de falhar antes, a Momo era uma criatura, ela foi lançada em 2018. Ela assustava todo mundo pelo WhatsApp. Então, em 2019, ela se fingou, todo mundo falava dela, e até mesmo ela se fingou. Ela tentou matar as crianças, os YouTube Kids. Então, em 2020, surgiu coisas novas. Surgiu o ataque hacker do robótico, e agora surgiu o tal de coronavírus, que fez, chocou o mundo. O mundo inteiro está preocupado, não está preocupado com os games, nada. Só o coronavírus. Até mesmo se inscreva no canal, procurando a Visão Live, é que você seja um site. Tá. Então, se você tem que gostar de deixar o seu like, ativa o sininho, compartilhe com mais ator, ajuda a gente a chegar a um milhão de inscritos, então, galera. É isso. Muito obrigado a vocês que assistiram, e até o próximo vídeo. Fui!